Dona Maria Angélica está à procura de sua irmã, que ela criou desde criança como filha. Ela está desaparecida há mais de um mês. Há informações que ela teria viajado para Goiânia e ela está desesperada sem ter nenhuma notícia da irmã, que como falamos, ela sempre criou como filha. Qual o nome dela? Angélica Maria Lima Santos. Ela tem dois filhos, um menino de 3 anos e um menino de 2 anos. E inclusive era a paixão dela, era esses filhos. Ela insistiu que teria que ir para Goiânia a trabalho e que iria ajudar os filhos, que em dezembro estaria de volta. E minha filha, onde você estiver, se você não tiver como voltar, se você não tiver dinheiro, me ligue, que eu ainda sou sua mãe, eu lhe criei. Eu lhe amo muito, eu faço um apelo às autoridades também, se tiver acontecido alguma coisa, minha filha, pelo amor de Deus, me ligue. Meu telefone é 988-89-1190. Qual a idade dela? 22 anos. Há informações que ela pediu demissão da empresa onde ela trabalhava e viajou. Exatamente, há informações que ela pediu demissão. Eu não sei se tem algum namorado pelo Face, eu só sei que o que eu achei estranho é que ela apagou o Face totalmente, ela não atende mais o celular e uma das mensagens que ela manda do áudio para o filho dela, ela fala com a voz chorando, dizendo que estava sofrendo muito. Então, minha filha, você disse que saiu para ser feliz, para conquistar, para vencer seus obstáculos. Volte para casa, nós estamos lhe esperando como sempre. Qual o bairro que vocês moram aqui em Timor? Nós moramos no Conjunto Boa Vista. Cidade de Timor. Isso. Há informações também que a família desconfia que possivelmente ela tenha conhecido uma pessoa pelas redes sociais e tenha ido encontrar essa pessoa. Então, quem tiver o paradeiro dessa jovem pode ligar para qual número? 98889-1190. Imagens de Ribamar, o pastor Chico Filho, na Mira da Notícia. 58889-1190.